Japones, você tava falando em fracasso, né? Foi esse o papo? Não, a gente tá falando em fracasso faz oito episódios, faz oito mapas, mas tudo bem, a gente continua filmo em pork aqui. Esse daqui, eu já até dei play. A gente vem fracassando, fracassando pra gente se preparar com o sentimento de frustração, entendeu? Sentimento massa. Que aqui vai ser foda. Ai, 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 esse mapa, velho. Esse mapa, meu irmão. Esse mapa? A gente não sabe nem o local das caixas, eu sei um local de caixa desse mapa que eu me lembro. Eu não lembro o resto, nada. A gente jogou aqui nesse mapa quase nada, eu joguei quase nada, pelo menos. Não, eu joguei a mesma coisa que você, antes de jogar com você, eu tinha jogado três vezes. Duas com o Guilherme, com o Guilherme estagiário. Tem que pegar isso aqui? Nem sei pra que serve essa porra. Eu joguei uma com o estagiário, duas com o estagiário e uma sozinha. Aqui eu fui sozinho, eu cheguei no round 12, eu acho. E esse que eu joguei com o estagiário, eu morri no round do só sete. Só sete. Eu nem lembro o que tem, como é que a gente abre isso pra sair daqui? É só comprar mesmo? Eu nem lembro mais nada, velho. Sim, sim, sim. A gente pode ligar esse gerador aí, vamos ver aqueles samuraisinhos cruzados. Ah, é, vem os bichos lá. Mas aí tem gente que diz que não é pra ligar no começo. Vamos ligar essa porra, chega pra cá. Acho que a gente vai procurar ele, tá que é round de baixo, fica tranquilo. Liga aí, liga aí. Deixa eu ver se tem ponto, tem que ter ponto pra ligar essa porra. Ah, vamos ligar agora não, esquece. Aqui tem uma pedra, ó. Ou não? Não é. Que pedra, aonde? Você já ativou. Aonde? Essa pedra verde aí, ó. Aqui? É. Já ativei. Ah, porra. Primeira vez na história que eu achei essa caralha. E achou sem fazer barulho. Sem fazer barulho. Que pariu, hein? Bom, dá pra gente ficar esse round aqui e abrir e começar a caminhar. Eu acho que abrindo aqui por cima a gente dá de cara com uma AK, velho. Tá tranquilo aí? Quer ajuda? Não, pode vir. Caralho, tá todo mundo aqui. Isso que eu já matei uns três. Ó, cuidado, vai ter gente aí em cima que eu não... Aí foi, limpou, limpou, limpou. Aí. Deixa eu pegar aqui o de cima que eu já até tirei nele. Calma aí, não mata esse cara aqui não, não mata esse cara aqui não. Ah, não, tem um lá, tem um lá. A gente vai ter que jogar esse mapa muito na cautela, salvando uns uns todos santos segundos. Tem um carinha aqui, vambora. Beleza. Bom, vou abrir aqui de cima. E round que vem o teu parente lá? Acho que é oito, velho. Oito? Que puta merda. Nossa senhora, então fodeu. Nem pra ser depois do... Que não, do 15 é muita coisa. Ah, tem que pegar a pá, velho. Puxa, deixa eu ir lá pegar. Acabei de ver essa porra aí. É uma boa pegar a pá. A pazinha. Ah, tá aqui a pazinha. A pazinha. Eu pego também ou só tem pra você? Só tem uma. Deve ter em outro lugar que agora eu não sei onde é. Eu só conheço esse lugar de caixa aí. Deixa eu ver que porra é essa aqui. A lista. Já peguei, galera. Caralho, que cuzão. Nem vi. Você pegou e eu nem vi. Ah, mas eu não vou querer essa bosta aqui, velho. Era por baixo que eu queria abrir. Era pelo outro lado. Que dava de frente com a AK. Essa arma aqui pra mim é bônus. Então eu posso usar ela. Quer abrir aqui não? Pra gente pegar a AK? A bem de inventar essa regra. A AK-74. Abre onde? Aqui, ó. Que a gente pega a AK-74. Mas não é melhor pegar a MP-40, velho? E aonde você viu a MP-40? Ah, não vi. Mas eu lembro que tinha em tudo quanto é lugar aquela arma. Lembra, não? Tá, então vambora. Vamos fazer mais um round, então. Calma aí, vamos ver. Os homens. Você chegou na área onde pode estar a caixa? Como é que a gente chega lá mesmo que eu esqueci? Aqui. Tem que abrir aqui. Não vai ter jeito. Tá pra lá, ó. Tá vendo? Aí, caralho. Submarino voador ali, japonês. Submarino voador. Cadê ele? Acho que tá aqui onde é o gerador 2, não é? É, exatamente aqui. Exatamente ali. É um de 4 e sempre naço. Se quiser a gente já pega a caixa. Não, porque eu não vou ter ponto. Mentira, eu vou ter sim, mas eu não quero. Você tá com punição ainda? Eu tenho a balista agora. Eu não tenho nada. Eu não tenho arma nenhuma. Ah, sério? O zumbi tá aqui, ó. Então vambora. Abre aqui, caralho. Caralho. Ah, calma aí. Aí. Vem. Ah, que merda. Tem que pegar energia pra pegar a caixa também não, né? Puta, tem. Puta, deixa eu ver aqui quanto que é. É aqui, é aqui na frente. Chega aí, vamos ligar. Ah, é o gerador, né? Pode crer. Eu acho que os caras morrem na faca de boa. Não. Ai, morri. Não morri na faca de boa. Eu não acertei a facada. Cuidado, Japa. Cuidado. Eles vão morrer. Eles vão morrer. Aí, já morreram. Já morreram. Me salva aí, me salva aí. Cuidado com o zumbi. Cuidado com o zumbi. Não vai dar. Leva ele pra longe, leva ele pra longe. Leva ele pra longe. Tranquilo, Exxon. Relaxa. Você tá falando com uma pessoa profissional no modo. Ou não, né? Os caras já tá aqui em cima aqui já. Deixa eu tentar atrapalhar ele. Aí, beleza. Pronto, pronto. Caralho, eu tomei duas porradas do bicho e já morri. Eles deviam matar em menos porradas, né, velho? Pois é. Em mais, né? Você quer dizer. Aqui tem MP40 aqui, ó. É, tem em todo lugar essa porra, velho. Ó, peguei a Type aqui. Onde tá a MP40? Ali, 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 ó. Você foi lá pro fora, tô. Ai. Ah, tá. Pode crer. Eu não vou ter ponto pra comprar ela, mas... Também não. Vambora. Bom, então let's go. Pô, é round 3. A gente não deve ter que se preocupar muito, né? Vamos ficar aqui por falta desse gerador. Por enquanto. Eu acho que vai começar a dar merda quando vier o maldito do teu parente lá. Ou quando a caixa também trocar de lugar, porque... Velho, vai dar merda a qualquer momento, porque esse mapa é uma bosta pra gente. Essa é que é a parada. Mas aí, na moral, é impressionante como essa Type tem recoil nos zombies. Tá aí um dos mandamentos, um dos mandamentos. Caralho, tem muito recoil essa... Ó, caralho. Caralho, é muito recoil essa porra. Eu tô com a Hammer, filho. Quer falar de recoil? Ah, então a gente tá bem páreo, velho. Puta merda. Pô, você tem que fazer ponta aí, hein? Eu acho que eu já vou ter. Eu já tenho. Mata aí, depois pega o que acabou. Cadê esses babacas? Cadê? E aí? Aqui. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui dentro, tem mais um. Aí, pega o nuke aí já. Deixa eu matar esse aqui. Pega logo, pega logo. Boa. Round 4, eu acho que a gente segura de boa. Nossa, com certeza. Tem que segurar, né, velho? Tem que segurar, pelo amor de Deus. Vai segurar assim na casa do caralho, né? V... Ah, VMP40. Como assim? Um adjustable stock. WTF? Ah, tá. Ela vem upada, né, porra. Nossa, pode que esse aqui é o adjustable stock, é o stock, né? Então, caralho, é o stalker. O stock. O stock. Quanto que ela custa ali na parede? Quando você arrancar a cabeça e o cara continuar andando, você deixa o cara, velho. Eu esfaquei, entendeu? Ah, tá. Quanto que custa na parede essa arma aqui? É... Não sei, eu tenho que olhar ali. Que que é isso aí, Max? Você é o cara logo, é. Pegar, 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 fazer ponto de pistolinha. Eu não tenho mais. Você já pegou a K? Não, eu peguei a balista aquela hora lá, lembra? Ah, é. É a última, 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 última. Ah, ainda deu... Já dei um tiro nele, já dei um tiro nele. Eu também já tinha dado, já. Emprando. Deixa eu ver aqui. Custa 1,300. Ah, não. Ted fucking Bear, garoto. Custa 1,300 a caixa, a caixa, a arma. Ah, é? Então vamos ter que avançar, velho. E esse zumbi tá com dano, viu? O problema é que a gente... Bom, Ted Bear a gente pode ficar com as mesmas armas. A gente pode abrir. Pior que eu abri uma porta inútil lá, gastei ponto à toa, né? Deixa eu cavar essa porra aqui. Tem que ver agora onde vai nascer essa praga. Pô, eu perdi a pazinha? Não, né? Pô, leva esse zumbi pra longe aí, cara. A gente só quer ficar comigo. Entrou aí. Ah, não. Voltou, voltou, voltou. Aí, deu granada. Ainda bem que tá longe. Bom, vamos abrindo em direção ao Jugger. Eu nem lembro onde é o Jugger. Pra cá, chega aí. Eu abro essa aqui e você abre a próxima. Ah, lembrei. Lembrei o caminho. Lembrei o caminho inicial. Se bem que tem porta nessa porra que é 2 conto, velho. É pra cá. É, tem umas portas bizarres. É aqui. É 1.250. Tem que ver se dá pra abrir a outra. Aí a gente tem que abrir em cima. Tem que abrir a de cima agora. Caralho, subir não quer não, né? Aqui tinha uma música, não tinha? Tinha, pode crer. Aqui, ó. Ativei. Abrei a porta de cima. Aqui, aqui, aqui. 1.500. Caralho. Caralho. Bom, mas já tamo na área do Jugger. Vamos ver se ali, ó. A caixa tá pra lá, ó. Onde é lá. Não sei. Ali acho que é o gerador do Speed Cola, velho. Será? Não deixa o Nubi chegar aqui não, que pode ser granada. Oh, yeah. Pronto. Pronto, chega aí. Bom, vamos ficar aqui na área do Jugger. Tá. Que ali você faz o seu círculo ali. Eu faço o meu círculo aqui e a gente pontua. Ah, esse mapa é nojento de andar, né, velho? Tinha esquecido disso. É, pode crer. A gente tem que fazer muito ponto. Tem sabedoria de círculo aí, né? Muito assim, né? 900. Não sei onde eu ficava. É aqui no gerador, né? Não, mais do que 900. A gente vai ter que abrir caminho pra arma, pra caixa, velho. Ah, verdade, verdade. Ó, tá aqui mesmo. Tá aqui mesmo onde fica o Speed Cola. Ok, eu tô aqui no gerador. Exatamente no gerador. Tá. Ó, insta-kill. Boa. Caralho, eu chifaquei o cara. O cara não morreu não, velho. Velho, eu tenho tanto medo desse mapa. Eu tô tão traumatizado. Ai, tá vindo o robô. Cuidado, hein. Ai, tá. Ele tá aqui já? Caralho, ele já tá aqui já? Caralho. Você morreu não, né? Onde ele vai pisar? Socorro. Não morri, mas eu não sei onde ele vai pisar, velho. Não, ele pisa lá dentro. Aqui nesse caminho aqui ele não fica não. Caralho, que susto. Mano, você falou o robô tá vindo. Eu achei que ele tava longe. E eu olhei pra frente e ele já tava pisando em mim, velho. Ele pisa ali onde você faz o ciclo. Fechou o round agora. Fechou. Não, a gente vai ter que ponto. Não, não vai, então. A gente vai ter que fazer ponto. Caralho, que susto esse robô, velho. Eu não lembro mais onde ele pisa nessa porra. Eu sei que ele pisa ali dentro e onde fica o... Caralho, nasceu todo mundo comigo aqui. Nossa, vou ter que já mudar pra minha... Pois é, não nasce ninguém aqui nesse caralho. Onde você tá? Tô aqui no fundão. Eu vim andando aqui pra trás. Tô voltando pra ir agora. É horrível andar nesse mapa, velho. Tem que pegar o Speed Cola logo. Speed Cola não. Aí, na moral, esse jogo podia me deixar com essa MP40 aqui, que já tá com estoque, velho. Bem melhor. Você consegue comprar munição? De repente, você não compra... Você não compra na parede. Mas é, é uma coisa de testar. Só olhar aí. Tem um MP40 aqui, onde que é? Onde você faz o círculo. Onde eu faço o círculo? Tô com o último aqui. Não, tem um monte aqui. Quer dizer, tem dois aqui comigo. Então mata. Mata esses daí e a gente vai lá ver se... Eu quase morri pra esse filho da puta ainda. Você não sabe onde você faz o círculo? Não, achei, achei. Aqui, ó. Hold for ammo. Valeu, falou. Então, você pode ficar com ela, cagão, cara. Ela é minha arma. Vamos lá, então. Tá zoomando aí ou não? Eu quero cavar aqui. Porque tem um aqui. Não, eu tô, eu tô, eu tô. Só queria que você pegasse ele aqui pra eu cavar o bagulhete. Eu tô indo pra aí agora. Pega ele aí, que eu vou cavar o bagulho ali. Não entra pra lá agora, não. Cara, você vem pro mesmo lado que eu, mas é um arrombado mesmo. Ué? Lógico que não. Vim pra cá, não é pra descer aqui? Ou é aqui que você quer cavar? Ué? É a mesma arma que eu tô. Pega a munição? Pega. Chega aí. Agora pode vir. É pra cá ou... Não, é pra cá. Pra cá. Maralho. Ué, tem como ir por aí? Agora eu fiquei na dúvida. Sei lá. Agora a gente vai por aqui, porque eu já voltei essa porra toda. Porque aqui, se a gente não conseguir voltar, é fora, tá ligado? Aqui eu sei mais ou menos, eu acho. Conhecer o mapa é foda, viu? Mas eu acho que se a gente abrir a porta de baixo aqui, vai. Ou a porta lá do spawn. Lembra lá no spawn que eu abri uma porta errada? Eu acho que é por lá. Caralho, onde você tá indo? Você quer voltar lá no spawn pra ir pro speedcola? É. Ou abrir nessa porta que vai? Ah, não. Essa porta aqui, é. Essa porta aqui era uma das opções, eu acho. Ah, é sim. É porque a do spawn vem por ali, ó. Ali, a do spawn vem por ali, ó. Sim, pode crer. Bom, tem que ligar aqui, né? Ah, é. Tem que fazer essa putaria aí. Putz, fica aí. Eu vou ficar fora. Melhor, né? Fica um dentro e um fora. Porque aí não enche de samurai aí. Fica um fazendo o círculo e fugindo dos samurais. Liga aí. Caiu, não deixa o zumbi vir pra cá então nessa porra. Tá, mas cuidado com os samurais, porra. Eu vou tentar matar os que nascem aqui. Nasce um aqui. Que aí pelo menos diminui pra tu aí. Tá tranquilo até agora. Eu tô matando os caras todos que tão vindo pra cá. Deu sorte que a gente dividiu aí. Mano, sei tudo desse mapa, japonês. Eu vi tudo de horas, né? Tá interrompendo toda hora aí. É porque eu tenho que girar aqui, né? Agora já lotou aqui. Não sei se eu vou aí dar uns tiros. Ai, cara, quase matei o crawler. O zumbi, velho. E aí, foi, 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 foi. Boa. Ai! Caralho! Eu nem me liguei. Vem cá logo, vem cá logo. Pior que acabou o round, velho. Acabou o round, eu não comprei a caixa ainda. Ele matou o zumbi. Caralho! Filha da puta, velho. Compra logo, velho. Compra logo, compra logo, compra logo. Arma boa, arma boa, arma boa. Nossa, KSG. Quem que mandou essa granada aqui? Fui eu, mas e daí? Não te dá dano? Caralho, você caiu. Caralho, eu perdi a arma, velho. Como assim, velho? Perdi a arma, não consegui pegar. Mas porque morreu, né? É, porque eu morri. E você também. Caralho, tá me trolando, velho. Porra, velho. Eu não entendi. Tu cai do nada, maluco. Nasceu um zumbi atrás de mim e eu assustei com a porra da granada. Pra começar. Caralho. Puta, que pior que é ali, velho. Eu tentei fazer o ciclo. Talvez se eu fosse pra outro lugar, dava pra te salvar. Eu não podia matar, tá ligado? Porque eu tava com a Hay-Gun ainda. Caralho. Bom, eu falei que ia ser a síntese do fail. Eu falei que ia ser a síntese do fail. A gente conseguiu igualar a 1, velho. Conseguiu igualar. Eu sabia que ia ser a síntese do fail, velho. Na moral. Ah, não. Mas agora eu tô puto. Porque dava pra gente ter ido pelo menos no 8 pra chegar lá o grandão lá. Dava se você não morresse, né? Se você não morresse esmagado. Caralho. Compa sua. Tá que pariu. Pior que eu nem me liguei. Eu nunca vejo, velho. Eu nunca vejo. Pior que pode crer. Foi isso que matou o zumbi, velho. Tá que pariu. Se eu visse, eu tinha saído dali. Aí o zumbi sairia também e não morreria, entendeu? Exatamente. Vai, eu aceito. Eu aceito. Dessa vez eu aceito, já falei. Nossa. Eu sabia que a gente ia falhar, mas eu não tava imaginando o round 7, velho. Isso foi muito deprimente. É bom, velho. A gente tem que lembrar do de primeira. Entendeu? Lembrar o Moon. Que aí a gente fica feliz. Caralho, ó. Isso que eu tô puto.